Bom dia pessoal, meu nome é Likurgo, sou da Daima Aviação e nós somos representantes das hélices Hartzell, Macaulay e MT e gostaria de agradecer a Embraer, toda a equipe da Embraer por essa oportunidade e nós vamos falar um pouco aqui sobre manuseios e manutenções básicas que a gente pode fazer no campo com essas hélices e eu vejo que tem muito assunto interessante aí para ser falado, mas o meu tempo é pequenininho, então vou tentar ser o mais breve possível. Basicamente nós vamos falar sobre manutenção de hélices, operação, inspeção, falhas e alguns boletins aplicados a essa hélices. Basicamente pessoal, o processo de limpeza das hélices Hartzell, você não pode utilizar jato, porque as vezes os Ipanemas eles sujam muito durante as operações, a gente não recomenda jato de alta pressão na região do cubo, eu sei que suja bastante, mas o que a fábrica recomenda é basicamente um sabão, um solvente neutro, para que a gente possa remover aquelas impurezas ali de forma bem gentil, eu sei que as vezes não sai, mas é o que a fábrica recomenda, para que a gente não venha danificar os selos de lubrificação da hélice, e a hélice vem perder a lubrificação e depois a gente vem a perder os rolamentos por tempo de corrosão, coisa assim. A lubrificação, nós sugerimos que você lubrifique a hélice com 100 horas ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Toda vez que você receber uma hélice nova, ou uma hélice que vier de revisão, você instala a hélice, gira a hélice, funciona ali 20 minutos, coisa assim, obviamente não giro, você pode fazer outros testes, depois você reengraixa a hélice. Normalmente com a força centrífuga, quando a hélice está em montagem, a gente coloca a graxa máxima possível, mas a força centrífuga acaba jogando ela para os cantos e tem um gap ali de graxa que você pode preencher. Se você tiver baixa utilização, a gente sugere que engraxe a cada 6 meses. Normalmente a gente sugere Aeroxel 6. Aeroxel 6 é uma graxa bem versátil, mas pode utilizar 5 também e o manual dá uma série de graxas, mas as mais fáceis, as 5 e as 6, para você lubrificar a sua hélice. Normalmente, essa região, aqui tem o graxeiro, então são dois graxeiros em cada soquete, em cada pá, se você não remove o outro, normalmente essa graxa tende a cair para dentro do cubo. Consequentemente, ela, você vai engraxando, você não vai vendo essa graxa sair, essa graxa vai entrando para dentro do cubo. Então, a gente sugere que você não precise, você não precisa engraxar a hélice de forma, vamos dizer, repetidamente, todas as vezes. você tem que engraxar a hélice dentro desse período de 100 horas ou 12 meses. Não precisa ficar engraxando, vamos supor, as vezes o avião voa 400 horas por ano, ou vamos engraxar a cada, quer dizer, 400 horas você tem que engraxá-la 4 vezes mesmo. Mas que preste atenção em remover os dois, um graxeiro, o graxeiro da parte oposta. Essa questão dos bordos, bordos de fuga e bordos de ataque das pás, a gente tem, isso é uma questão que acontece, não só na agrícola, mas na aviação executiva também. O manual do operador diz o seguinte, 1,32, 0,83 milímetros, você tem que ir lá e limar a pá. Toda vez que você for numa pista bastante, bastante pedras soltas, coisas assim, e essas pedras vierem impactar com o bordo de ataque da pá, você tem que limar o bordo de ataque da pá. Pô, mas aí vai condenar minha pá, minha pá vai sair de limite. É preferível que ela saia de limite a um tempo do que você vier a perder uma pá em voo. As consequências de uma perda de uma pá, elas são terríveis. Então, porque essa morsa, essa pequena morsa, ela vai trabalhando, ela vai entrando para dentro da pá. Se você deixa para retrabalhar essa região por um tempo, possivelmente essa trinca vai ter prolongado um pouco mais. Na hora que você for limar, ela já está dentro da pá. Então, quando você tiver uma morsa muito grande, a gente sugere que você alivie ela e faça um líquido penetrante na região. Faça uma limpeza bem feita na região e faça um líquido penetrante. Para que você, de fato, tenha certeza que não houve uma propagação da trinca. É difícil a gente falar, porque todas as pás tem erosão, todas as pás tem isso. Mas aquilo ali é uma questão de vida útil da pá. Aquela trinca pode propagar sim. Normalmente, quer dizer, o manual da Hartson sugere mecânicos habilitados para fazer essa limagem. Se você tira, dá dez limadas numa pá, dá dez na outra, dez na outra. Se você der dez em uma, duas na outra, três na outra, ela vai desbalancear. Então, a gente sugere que você faça sempre essa limagem uniforme. Com as mesmas repetições. Isso aqui é um dos reparos que às vezes acontecem, que a gente acaba descobrindo aí no campo, mas isso não é um reparo não autorizado, viu? Pelo amor de Deus. É só uma coisa para distrair aí, mas possivelmente isso aí foi verdade. No manual de operador, você pode, quando você tem alguma erosão excessiva nos bordos, no borde ataque ou no borde fuga, você pode, no tamanho da profundidade, você multiplica por dez a região lateral para você suavizar essa erosão. Está vendo aqui? A pedra bateu, aí vamos supor, deu dez milímetros de, não, um milímetro de, ou dois milímetros de profundidade. Você vai, suaviza ela, multiplica por dez. Dez para um lado e dez para o outro. Então, você, essa é uma das formas que o manual acha para que você não perca o perfil da pá e também não venha ter trinca futura. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Da mesma forma, na região da face da pá, não é nem nos bordos, na parte central da pá, na face e na parte boleada da pá, aquela parte que o piloto olha para a pá e o outro lado. Naquela região, você tem que multiplicar por vinte. Os bordos, a gente pode utilizar menos áreas. Reparos em pá. Normalmente, às vezes, um caminhão dá uma ré numa pá, quer dizer, dá uma ré no avião, acaba pegando numa pá e ela dá aquele pequeno empeno. E, às vezes, o operador acha fácil, ah, vamos desempenar isso aqui mesmo. Normalmente, essas pás aqui, ela tem uma linha imaginária aqui, que a gente chama de centerline. Essa centerline, somente em bancada, para você voltar essa pá, para desempenar a pá. Ah, nós podemos desempenar? Podemos, no manual tem opção para desempeno. Não é dos maiores, não, mas nós temos opção para desempeno. Passou aquele permitido do manual, deve-se rejeitar a pá. Rejeitando a pá, automaticamente rejeita-se o cubo. Isso é a literatura da Hartson, não é uma, ah, vamos trocar essas peças. Não, isso está no manual. Trocou-se uma pá por um impacto, a pá não tem condições de ser reparadas. Normalmente, troca-se o cubo. É para se trocar o cubo. Toda vez que empenar uma pá, sugiro-se que leve para um centro de serviço de hélice e que faça esse desempeno em bancada. E por um mecânico habilitado. Balanceamento dinâmico, o que a Hartson entende é que, quando você faz uma manutenção, cumprindo todos os requisitos da Hartson, da McCauley e da MT, ela entende que a hélice, porque as pás, elas saem siamesas, elas saem idênticas. Em ângulo, em tracking, em comprimento, em largura. Normalmente, quer dizer, o manual te dá toda essa manutenção para que elas saiam dessa forma. E que não seja necessário o dinâmico. Mas, para a harmonia do avião, motor e hélice, ela colocou no manual que, no máximo, 0.2 IPS. É o permitido pela Hartson. Então, não pode estar acima de 0.2. Dá partida na mão. Às vezes, o meu motor de partida deu pau, vamos dar partida na mão isso aí. Não sugerimos. Isso aqui foi o cara que deu partida na mão, o avião acelerou e passou em cima desse aí. O processo de inspeção, nós temos aqui cinco tópicos. Vou passar brevemente em cima deles. É inspeção anual, overhaul, impacto de hélice, raio e disparo de hélice. Abertura Em looksos, não é igual. Abertura Abertura Ouё Abertura